Oi, gente! Estamos estreando uma nova forma de divulgação aqui nas minhas redes sociais, onde eu já quero convidar você, cantor, que queira ser divulgado. Isso eu estou falando do meu Insta, do Facebook, do WhatsApp, do YouTube. Enfim, você quer divulgar o seu trabalho, envia um clipe seu, alguma música sua, através do nosso WhatsApp, que é o 011-995777784, e nós vamos divulgar aqui. Olha que bacana! Atendendo a pedidos, né, que todos vocês perguntando, né, por mim, Tati Alencar, por onde andava. Continua aqui firme e forte agora para divulgá-los. Então, para saber como participar melhor, entra lá em contato com o nosso WhatsApp, que a Cris vai estar lá respondendo para vocês, viu? Porque agora, estreando lá do pé com o pé direito, temos eles, que é uma dupla sensacional, que vocês vão ouvir muito falar ainda, viu? São menininhos, uai, já gravaram dois CDs, um DVD, e agora estão aqui divulgando para que vocês possam conhecê-los. As redes sociais deles estão aqui, contato, vale muito a pena prestar atenção, porque eles são ótimos, gente. Anotem aí, arroba Leo e Tarcísio, duas doses, dois gelos, acho melhor deixá-los cantar, né? Beijos com barulhos, e eu estou esperando por você, que pode ser o próximo a vir a ser divulgado aqui, hein? Estou te esperando. Sobe o sol! Pois é, já estamos de volta com mais o Lado B, e coisa boa é a gente poder divulgar quem a gente já conhece, né? Ele já esteve comigo em outros trabalhos que eu apresentava, e agora está aqui para divulgar o seu clipe também. Eu estou falando dele, que é jornalista, escritor, cantor, compositor, advogado, professor de arte. Nossa, gente, ele é multimídia de verdade. E está lançando, né, agora o seu CD, já gravou quatro, e esse CD é um mix de todos os ritmos, né? Mas é bem bacana, porque é um tema bem pertinente, né? Que fala não à violência, homem não tem que bater em mulher, mulher não tem que bater em homem. É tipo uma marchinha de carnaval, é muito bacana, e por isso eu quero convidar você a prestar atenção nele também, nesse trabalho, viu, gente? Para encontrá-los nas redes sociais é Juscelino Oliveira, no Insta Juscelino com Y, tá? No Face, enfim, vai estar tudo aqui embaixo para vocês conhecerem o melhor. Juscelino, ó, beijos com barulho para você, curte o som aí, porque vale muito a pena, viu? Presta atenção nesse clipe. Ah, para você participar, não esquece, 0-11-995-777-7784, envia o seu clipe também e faça como Juscelino. Se divulgue para o Brasil em todo, nas minhas redes sociais, porque eu vou estar te esperando. Beijos com barulho sempre! Oi, gente! De volta com mais um projeto lá do B. E agora, antes de divulgarmos o clipe desse artista, né, eu quero continuar o meu quadro de homenagens, que eu já fazia em texto, agora estou fazendo em vídeo, para você. Solta a foto dele aí. Você, Cléber Garcia, de Barueri, que sempre me acompanha, que é um lindo, que está sempre me prestigiando, curtindo, incentivando, então, ó, beijos com barulho para você. Muito obrigada por ser meu seguidor e por gostar do meu trabalho, viu? E você que ainda não está me seguindo, por favor, hein? Redes sociais, Tati Alencar, que é Tati com dois T's, Alencar com dois N's, tanto no Face quanto no Insta, porque eu sou parturenta, né, gente? Tem também o nosso programa lá do B, Face, Instagram, YouTube, estou aqui esperando por você que ainda não me segue, viu? Porque agora é o seguinte, deixa eu falar para você de uma empresa maravilhosa, conceituada, 78 anos no mercado, responsável pioneiro pelo ramo de fabricação de fornos elétricos, fogões, churrasqueiras, enfim, vale muito a pena você conhecer e agora com uma super novidade, você comprando qualquer produto pelo site jrealreal.com.br, igual está aqui, você vai ter um super desconto, além de ser o melhor preço, gente? Para isso, você precisa de um cupom, e o cupom é o nome dessa apresentadora que você fala, olha que chique! Você vai colocar lá Tati Alencar, Tati com dois T's, Alencar com dois N's, e vai garantir o teu desconto. Sigam nas redes sociais também, que é laira__fornos no Instagram, viu gente? Conheça todos os produtos, porque tradição e qualidade faz toda a diferença. Beijos, Laíra, a todos vocês aí! Porque agora o recado é reto e direto para você, cantor, e quer divulgar a sua música, que não toca na TV, que não toca na rádio, mas que tem um trabalho consistente aqui ao seu lugar. Por isso, o projeto Lado B, queremos escutar você, viu? Manda lá um contato para o nosso WhatsApp, que é 011-995777784, que a Cris vai estar lá respondendo, nós vamos assistir o seu clipe. Faça como o Carlos de Manaus, olha que legal, gente, Manaus, Amazonas! Beijos com barulhos para vocês aí, viu gente? E ele falou, Tati, aqui toca muito uma música, que é muito bacana, de um grupo super diferente, que eu fui pesquisar. É uma orquestra, né, que eles gostam de ser denominados assim, mas é um grupo de Nicarágua, ali logo ao lado do nosso país, vizinho, né, ao lado do nosso país, imagina, né, bem longe. Mas a música nos aproxima, isso é que é bacana, né, gente, não tem barreira. E eles fazem esse som gostoso e peculiar da rumba, da cumbia, da salsa, vale muito a pena conhecer. Por isso, eu quero que vocês curtam esse som, muito bacana, muito diferente, da orquestra Fusion 4, para os príncipes de la cumbia. Sobe o som, gente! Beijos com barulhos. Eita que eu tô gostando desse projeto, viu gente? Conhecendo tanta gente bacana, mais ainda, né, afinal de contas, fiquei quase 14 anos à frente do barlado, só divulgando artistas, por isso eu tenho orgulho de ser a madrinha dos músicos e quero continuar com esse título, viu? Por isso o projeto Lado B. E pra continuarmos com a nossa série homenagem, hoje tem tudo a ver, viu? Homenagem, divulgação, eu quero mandar um grande beijo pra você, Iá Ferreira, você que é compositor, um grande compositor, diga-se de passagem aqui de São Paulo, né? Homenagem hoje vai pra você, daqui a pouco eu vou mostrar que é homenagem dupla, porque eu quero falar da Lair, sempre Lair, né, gente? Uma empresa conceituada, que fabrica fogões, fornos elétricos, churrasqueiras, tudo que você precisa pra sua cozinha, os alimentos, eles ficam sequinhos, porque eles assam de dentro pra fora, então é maravilhoso. Entra lá no site, que é o jreal.com.br, lembrando que é real com Y, siga nas redes sociais, que é laira, underline, fornos no Instagram, e aí se você for comprar pelo site, tem o desconto. E o desconto, é que é essa pintadora que você fala, coloca lá, Tati Alencar, Tati com dois T's, Alencar com dois N's, e você vai garantir um surto e desconto, além do preço, que já é o melhor, gente, produto de qualidade, viu? lair.com.br, jreal.com.br, porque a Lair é assim, né, 78 fabricando e fazendo com que você possa curtir estar mais tempo com a sua família, porque você ganha tempo, né, pra cozinhar, é muito rápido, realmente. Então, ó, Lair pra todos vocês. E voltando ao nosso assunto, pra você cantor que quer divulgar o seu clipe, você é a operadora 11995777784, é o nosso WhatsApp, o WhatsApp é o nosso produto, tchau, porque agora, como eu falei, com homenagem dupla, além de mandar beijos pra ele que me segue no Facebook, você pode me seguir também, ó, fique ligado aqui embaixo, esta música é uma composição dele, gente. Por isso, o clipe não é nenhum clipe, assim como eu falo pra vocês, não precisa ser nenhum clipe produzido, desde que a gente possa estar, né, audível, visível, que a gente possa estar curtindo. A música Noite Promete, olha que realmente, né, sugestivo o título e é um molejão mesmo, viu? E quem tá interpretando é o Anderson Carvalho Alves, aqui eu já deixo também o meu grande beijo com barulhos, parabéns pela letra pra você, Iá Ferreira. Então, solta o som, porque o clipe hoje é de homenagem do lado B, pra gente escutar o outro lado das músicas, é pra você, Iá Ferreira. Beijos com barulhos a todos vocês, seus lindos, só, só. Beijos com barulhos a todos vocês, seus lindos, só. Beijos com barulhos a todos vocês, seus lindos, só. Beijos com barulhos a todos vocês, seus lindos, só. Beijos com barulhos a todos vocês, seus lindos, só.